A genética é a ferramenta-chave da produção animal moderna. Dependeremos dela para conhecer a diversidade de nossos peixes, para melhorar nossos plantéis, aperfeiçoar o manejo e colocar a produção aquícola brasileira em pé de igualdade com as mais avançadas do mundo. Análises genéticas no Laboratório de Biotecnologia Os processos de domesticação e a maioria dos sistemas de cultivo de animais levam à perda natural de variabilidade genética dos estoques. Entretanto, especialmente na piscicultura brasileira, há uma tendência dos plantéis de matrizes serem formados por peixes que possuem baixa variabilidade genética ou alto grau de parentesco. Por exemplo, animais que são irmãos, com sanguinidade. Assim como em outros animais, inclusive o homem, quando animais aparentados acasalam, há um risco maior de nascerem filhos com sérios problemas biológicos, que é um processo denominado de depressão por consanguinidade ou endogamia. Nesse caso, o nascimento de animais defeituosos com problemas de má formação e de baixa capacidade produtiva é frequente. Esse processo ocasiona uma diminuição da produtividade na piscicultura. Processos de endogamia sem monitoramento e planejamento podem desvalorizar um estoque devido a uma redução da viabilidade, aumento de anormalidades e consequente prejuízo para os piscicultores, que apresentarão peixes de baixa qualidade. A probabilidade de anomalias biológicas aumenta quando os pais são mais aparentados, ou seja, quanto maior for o nível de consanguinidade dos parentais. As principais evidências de altos níveis de endogamia são diminuição da taxa de crescimento, baixa taxa de sobrevivência, maior susceptibilidade às doenças, defeitos na formação dos opérculos, deformidades na coluna vertebral. Devido aos prejuízos que podem acarretar para os produtores de peixes, há uma necessidade de monitoramento da variabilidade genética. Assim, com a informação do perfil genético desses animais, em conjunto com as práticas adequadas de manejo genético, pode-se reduzir e até evitar os principais problemas resultantes do uso inadequado de animais em programas de produção. Mesmo quando os estoques cultivados são formados por peixes selvagens, o processo de endogamia deve ser monitorado e evitado, pois geralmente uma baixa amostragem de peixes coletados não representa a variabilidade genética natural e os acasalamentos são realizados sem qualquer critério de seleção. A variabilidade genética pode ser estimada através da análise de DNA, conhecidos como marcadores genéticos, similar ao teste de paternidade que é realizado em humanos. Esse tipo de análise permite estimar o nível de parentesco entre os animais por meio de comparações das variações nas sequências de DNA. Em um estoque de peixes que tenha baixa variabilidade genética, há uma probabilidade maior de que os animais tenham algum parentesco. Após o processo de coleta e envio do tecido das amostras de peixes, o material chega ao Laboratório de Biotecnologia da Embrapa Pesca e Aquicultura, onde será cadastrado e mantido sob condições ideais no Banco de Material Genético, ou BMG, da unidade. Os procedimentos adotados para análise iniciam no momento em que o tubo contendo o material genético, ou tecido, é cadastrado no Banco do Laboratório, ou BMG. Nesse banco constarão informações como espécie, se local de coleta é um ambiente natural, ou uma psicultura, local de armazenamento da amostra na coleção, e principalmente o código de identificação numérica da amostra. Posteriormente, o tubo já identificado com o número do BMG segue para acondicionamento em freezer, com temperatura de menos 20 graus Celsius, em caixas de armazenamento de plástico com número, e posição já definidos automaticamente no cadastramento da amostra. Este material, assim como todos os demais, fica à disposição para iniciar o processo de extração de DNA. O processo de extração de DNA de peixes representa o primeiro passo para iniciar a análise dos genes. A extração de DNA nada mais é do que o isolamento da molécula das células do peixe. Após este procedimento, é possível, por meio de diferentes métodos químicos, identificar genes, fazer o sequenciamento de genomas, e caracterizar as relações de parentesco entre os animais. A extração de DNA consiste essencialmente de três etapas. Na primeira etapa, denominada ruptura química ou mecânica das membranas celulares, são utilizadas substâncias similares a detergentes para romper as membranas celulares, o que permite a exposição do material genético que se encontra no núcleo da célula. Além disso, o calor auxilia a romper as células, na temperatura de 55 graus Celsius. Na segunda etapa, ocorre o desmembramento do material genético, cromossomos, em seus componentes fundamentais, DNA e proteínas. Para que isso ocorra, são utilizadas enzimas que irão realizar a separação das proteínas do DNA nos cromossomos. A separação é feita com o auxílio de álcool. Isso é possível, porque o DNA é insolúvel no álcool. Além disso, o álcool desidrata as moléculas de DNA, que se aglutinam e separam de solução. Na terceira etapa, é feita a separação do DNA dos demais componentes celulares através da centrifugação da solução em um aparelho específico, com a utilização de uma membrana porosa, que permite isolar o DNA por afinidade química. O DNA total das células da amostra extraída pode ser visualizado em um gel, chamado agarose. A agarose é um polissacarídeo, como agar e pectina, que dissolve em água fervente e então gelifica quando esfria, como a gelatina. Para realizar uma eletroforese, um gel de agarose é preparado e o DNA é introduzido em pequenos poços no gel, onde então uma corrente elétrica é aplicada. Em nível molecular, o gel de agarose é composto por uma malha que funciona como obstáculo à passagem do DNA. Deste modo, os fragmentos de DNA menores podem se deslocar através do gel de agarose mais rapidamente que os fragmentos de DNA maiores. As bandas geradas são visualizadas em luz ultravioleta em um equipamento acoplado a um computador. No gel de agarose, é possível detectar se o procedimento de extração de DNA foi positivo e também avaliar se a qualidade do DNA está adequada para a próxima etapa. Após a confirmação da qualidade das amostras de DNA, é necessário isolar fragmentos do DNA de interesse para as análises genéticas, seja ele um gene ou outras regiões informativas do DNA. Para isso, utiliza-se a técnica de PCR, cuja sigla significa Reação em Cadeia da DNA Polimerase e representa uma tecnologia revolucionária na área de genética molecular. A DNA Polimerase é uma enzima que auxilia na multiplicação para a reação das moléculas de DNA. Esta técnica é realizada em microtubos plásticos contendo o DNA do peixe extraído e mais alguns compostos químicos necessários para a reação de PCR, solução tampão, primers, DNAs iniciadores que reconhecem os genes ou regiões de interesse e os nucleotídeos, DNTPs, que é a matéria-prima de construção de cada nova fita de DNA multiplicada. A mistura química é incubada na máquina de PCR, similar a um banho-maria automatizado, que faz ciclos de temperatura de 95, 60 e 72 graus Celsius. Aquece-se o tubo a 95 graus para desnaturar o DNA, separar a dupla fita. Cada fita simples do DNA serve de molde para a síntese de novas cadeias complementares. Para isso, resfria-se a 60 graus onde os primers e DNTPs se anelam nas duas fitas simples, servindo de alicerce para a montagem da nova fita pela enzima polimerase, que atua a 72 graus Celsius. Estes passos são repetidos por 35 vezes, até que bilhões de cópias do gene ou regiões de interesse sejam reproduzidas. Para a realização das análises genéticas, a partir de fragmentos de DNA de interesse obtidos pela técnica de PCR, como por exemplo, usando um marcador do tipo microsatélite, é necessária uma nova eletroforese em um tipo de gel com resolução maior do que a da agarose, o gel de poliacrilamida. Essa técnica permite separar fragmentos pequenos de DNA, facilitando assim a visualização e análise. A interpretação das bandas ocorre da seguinte maneira. Cada peixe, cujo DNA representado por uma fileira do gel, tem um perfil de banda único, tal como uma impressão digital. A similaridade do conjunto de bandas de DNA entre os peixes indicarão o seu grau de parentesco, da mesma forma que são feitos os exames de DNA em humanos. Deste modo, em um plantel de reprodutores de tambaqui da piscicultura A, a análise das bandas de DNA indica alto grau de parentesco entre os animais. Ou seja, as bandas são todas similares, enquanto em outro plantel de reprodutores na piscicultura B, a análise indica baixo grau de parentesco. Ou seja, as bandas são significativamente distintas. A partir das análises genéticas realizadas aqui no Laboratório de Biotecnologia, o produtor será capaz então de controlar de modo mais efetivo os seus reprodutores na piscicultura, principalmente com relação a evitar o cruzamento entre indivíduos que sejam irmãos ou que estejam na mesma estrutura de família e assim possibilitando a ele um ganho muito maior na produção de levitas. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto